Fiasco do Internacional, deu Always Ready 2, Internacional 0, por mais que a gente possa contemporizar a questão da altitude, esquema novo, inaceitável esta atuação do Internacional, uma atuação desastrosa, uma caricatura de um time competitivo, pegando uma equipe incipiente, o Dani Dubin, vice-presidente do Internacional, deu uma entrevista ontem à Rádio Bandeirantes, antes do jogo, disse assim, eu até agora nunca tinha escutado falar desse time, pois Dani Dubin, eu também não, e muitos de nós, e muitos telespectadores, também não, e o Inter, Fabiano Baldasso, pagou um vale, pagou um mico, tomando 2x0, e mais, vamos celebrar que ficou só 2, tá, porque poderia ter sido 4, Fabiano Baldasso. Meneghete, de ontem para hoje, eu já, eu já gritei, eu já reclamei, eu já berrei, eu já xinguei, talvez eu tenha neste momento uma condição de uma forma mais ponderada e calma, analisar o que aconteceu com o Internacional ontem. Eu estou envergonhado, eu estou constrangido, mas acima de tudo, eu estou aterrorizado com o trabalho de Miguel Ángel Ramírez até agora. A altitude, ela pode explicar algumas coisas, mas muito pouco do que aconteceu ontem, porque um time mal escalado não se explica pela altitude. Deixar o Patrício e o Yuri fora do time não se explica pela altitude. Um time descompactado, com um oceano atlântico entre a defesa e o ataque, só com o Dourado no meio isolado, não se explica pela altitude. A paçoca tática que esse treinador fez no segundo tempo, no segundo tempo, o ornitorrinco montado, tático, por esse treinador na segunda etapa, onde ninguém se entendia, os jogadores olhavam para o outro sem saber nada o que fazer, não se explica pela altitude. Não é tão pouco tempo de trabalho assim, não. Eu reconheço que não havia como se cobrar excelência do time do Internacional neste momento pelo tempo de trabalho que se tem. Mas o time está piorando. O Inter está pior a cada jogo e ontem foi uma caricatura, como tu dissesse. Foi uma vergonha. Resumo o meu sentimento neste momento, além da vergonha, dizendo que eu estou assustado e aterrorizado com o que o Inter está jogando. João Batista, filho, tudo bem, JB? Como é que está sendo o teu feriado? Está ótimo, Meneguete, mas é óbvio que ontem à noite eu fiquei bastante preocupado com o Internacional. Pelo seguinte, eu chego a definir, para mim, essa derrota tem nome e sobrenome. Aliás, ele é um nome composto, Miguel Ângel Ramírez. É absolutamente tudo na responsabilidade dele, eu não tenho como tirar nada. Só dois jogadores foram minimamente aceitáveis. O Dourado, que mais uma vez fez uma ótima partida, e o Yuri Alberto, que entrou bem. Fez um gol lá que ele dominou com a mão, óbvio que não poderia valer, e depois um outro que ele mete na traga. Esse é o lance da mão. É, mas de resto, absolutamente nenhum jogador jogou bem, os jogadores estavam perdidos. E tem um fato que, para mim, ele é muito relevante, eu já vou adiantando aqui, a gente vai rodar. Mas é o Inter dizer que não sabia como é que o Always Ready ia jogar, o que foi surpreendido. Não, 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 desculpa, desculpa. Não pode acontecer o que aconteceu ontem. Isso não quer dizer que o Miguel tem que ser demitido, não quer dizer que... Não, quer dizer que tem que chamar para uma reunião, conversar e dizer, olha só, meu amigo, Igor, se tu diz que o Inter é uma Ferrari, trata isso aqui como uma Ferrari. Uma Ferrari não pode perder para um Fusquinha. Não adianta. Vaquinha. Tem erro de escalação, tem erro de alteração, tem erro de estratégia tática, mas o principal, e eu gostaria de destacar isso, tem um erro de percepção em relação ao tamanho do clube que o Miguel Angel Ramirez está treinando. JB, quando o Miguel Angel Ramirez diz, e o Maurício também disse isso, né, na entrevista coletiva, foram os dois que falaram, quando eles dizem que o Inter foi surpreendido pelo Always Ready, eu até entendo, porque foi o primeiro jogo do novo técnico, o Turco Assad, ex-jogador do Vélez, foi o primeiro jogo deles. Então, quando tu vai estudar o adversário, e eu quero que vocês guardem esta palavra, estudar o adversário, tu não tem subsídios, porque não sabe como é que o cara vai jogar, tem que pegar o exemplo do time que vinha jogando anteriormente. Agora, o estudar o adversário é que está aí. Está aí o detalhe. O Internacional mudou a escalação do time, fez uma proposta de jogo, porque foi enfrentar o Always Ready da Bolívia. Vocês estão entendendo a gravidade da situação? O Inter não tem uma proposta de jogo diante de um time que é nanico, é um time nanico a nível sul-americano e a nível boliviano, inclusive. Ou seja, o Miguel Angel Ramirez, ele está com dificuldade para entender a grandeza do Inter, de um time bicampeão da América, que deve se impor, independente do estudo, tu corrigir uma situação ou outra, dizer assim, olha aqui, esse volante sai aqui um pouco mais e ele pode arriscar um chute de fora da área, vamos tentar cuidar isso aqui, o lateral direito sobe mais que o lateral esquerdo. Agora, tu fazer todo o teu planejamento em torno, todo o teu planejamento foi em torno do Always Ready, ou seja, o Inter se preparou para enfrentar o Always Ready. Se fosse o River Plate, a camisa é até parecida, se fosse o River Plate, eu até poderia aceitar o estudo. Tu está dizendo que o Turco Assad está lá há quanto tempo de trabalho? Não, 15 dias. Então é o seguinte, não cabe a desculpa de que o Miguel Ramirez está começando um trabalho, o Turco Assad tem 15 dias de trabalho no Always Ready, então essa não vai colar.